Bem, hoje eu tenho o pesquisador do Fundecitrus, o Renato Bassanese, pra gente falar um pouquinho sobre greening, incidência do greening no cinturão citrícola em São Paulo e no Triângulo Mineiro e Sudoeste Mineiro também. Bassanese, bom dia. Bom dia, tá? Tudo bem? Tudo bem. Esclarece uma coisa pra mim, não vamos falar sobre a questão de São Paulo, Triângulo Mineiro e também outros problemas ali no cinturão mineiro. O Paraná também é um grande produtor de laranja, não é um grande produtor de laranja. O Paraná sofre também com greening? Sim, eles estão sofrendo bastante com o greening e estão se mobilizando também pro combate nessa doença. Bom, e a incidência do greening aqui nos principais produtores de laranja, São Paulo e Minas Gerais, por que o controle está tão difícil, hein? Bom, o controle dessa doença, Otávio, é principalmente baseado em ações preventivas. A gente não tem nenhuma medida que cure a planta que está infectada. Então, o produtor, ele tem que se organizar, né? Ele em conjunto com seus visíveis. Fazer coordenado do inseto que transmite o greening, que é o psilíde. Essas ações de controlação preventivas, com pulverizações de inseticidas preventivamente, aplicações de caolin, que é um mineral que camufla a planta, né? Deixa a planta quase que repelente ao inseto. Só que essas ações têm que ser coordenadas. E, além disso, a gente tem que fazer uma prevenção de eliminar as plantas doentes, porque essas plantas doentes, se houver alguma falha no controle desse inseto, elas vão servir de fonte de bactéria, em que o inseto vai cria a bactéria e passar para os pomados. Então, essa ação coordenada que é bastante difícil de conseguir entre os produtores, né? Porque às vezes a gente tem um produtor muito infectado, que não quer eliminar essa planta doente, ou um produtor mais descapitalizado, que não consegue fazer as pulverizações no intervalo recomendado, que seria de, pelo menos, a cada sete dias durante a brotação. E aí, esse produtor, infelizmente, acaba prejudicando os produtores vizinhos da região. E aí, a incidência, em estamento, aumentou pelo sétimo ano seguido, né? Nós passamos, do ano passado, de 38% para agora, 44,4% de laranjeiras, já com sintomas da doença no nosso cinturão cítrico. É preciso esclarecer aqui que muito produtor, primeiro, quer economizar e não quer colocar o pesticida. É um custo a mais que ele tem na sua lavoura. Mas ele tem que cuidar da lavoura, porque o greening, se eu não estou enganado, ele não inviabiliza o consumo da fruta, não é? Ela pode ir para a produção de suco, mas, se eu estiver errado, você me corrige. Mas aí, o problema é que um pé infestado, ele se multiplica rapidamente, porque o psilídeo, que é o transmissor, ele voa de um canto para o outro e vai espalhando. Exato. Ele tem uma dispersão, que a gente fala de longas distâncias, né? Ele pode até, carregado pelo vento, alcançar alguns quilómetros de distância da onde ele se desenvolveu. Então, se o produtor não fizer o controle adequado desse psilídeo, usando inseticidas eficazes, fazendo a rotação de inseticidas com diferentes mortes de ação, para evitar a população, a seleção de populações resistentes do inseto, e não fizer esse intervalo adequado de pulverização durante a plantação, ele permite que o inseto adquira a bactéria na planta doente, que, porventura, tiver no pomar dele, e aí ele adquiriu essa bactéria, ele vai transmitir não só para o próprio produtor, como para os produtores vizinhos. Então, é muito importante essa conscientização de todos os produtores. Inclusive, muita gente fala erradamente que o greening é uma praga. Greening é praga, é uma doença, como bem o Bassanese diz aí, é causada por uma bactéria e esse insetinho psilídeo, ele é o vetor, ele é o que transmite, vai levando a bactéria, que com a ação do vento, como foi dito aqui agora, pode até levar o problema para quilômetros de distância junto com o vento. A incidência nos laranjais do estado de São Paulo tem a mesma intensidade dos laranjais de Minas ou existe alguma característica diferente? Existe, existem sim. Por exemplo, tem diferenças regionais bem marcantes. Então, no estado de São Paulo, região central e sudeste do estado, são regiões bastante afetadas, onde essa incidência já passou, está acima de 60% de árvores infectadas. À medida que a gente vai caminhando para o norte do estado de São Paulo, pega a região de Matão, região de São José do Rio Preto e Autinópolis, a incidência, bebedouro, a incidência vai estar em torno de 20% a 40%. Já quando a gente chega no triângulo mineiro, bem mais ao norte, essa incidência é menor que 0,5%. Então, isso muito devido ao perfil de produtores, a gente tem mais ao centro do estado, e o estado de São Paulo tem muitas propriedades pequenas, com muitas propriedades, mas pequenas propriedades. Já mais no triângulo mineiro tem propriedades grandes e poucos produtores. Então, as propriedades acabam ficando um pouco mais isoladas. Além disso, ele tem um componente climático muito importante. À medida que a gente vai indo para o norte e noroeste do estado de São Paulo, a gente tem maiores temperaturas, que são desfavoráveis para a bactéria se multiplicar. Então, temperaturas acima de 35 graus desfavorecem a multiplicação da bactéria nos brotos da planta, que é onde o psíquido vai se alimentar para adquirir a bactéria. E também desfavorece um pouco o inseto, que não gosta de temperaturas acima de 32 graus. Além disso, o déficit hídrico faz com que as brotações nessas regiões sejam brotações mais definidas e mais esporádicas. Ao contrário do que a gente vê do centro para o sul do estado de São Paulo, a gente tem um regime hídrico melhor, e aí as plantas brotam mais vezes durante o ano, de uma maneira quase contínua, favorecendo a reprodução do psíquido. Você citou que na região norte do estado, que é a região mais tradicional, a primeira região produtora, a incidência é menor do que em regiões novas. Por que isso acontece? Você explicou um pouquinho da questão da planta, de como é o brotamento, da questão hídrica. Agora, acho que junto com essa pergunta, cabe uma colocação também. Hoje nós temos grandes empresas citrícolas produtoras de suco com o controle da produção. Elas são administradoras de terras, ou às vezes têm as próprias terras, onde elas cuidam de ponta a ponta na questão. Eu acredito, então, que o problema maior do controle, e essas empresas levam muito a sério esse controle, o problema maior sai em pequenos e médios produtores isolados. Esse seria o ponto, Neufra, hoje. Não é porque eles são menos tecnificados, os pequenos produtores, mas é pelo próprio tamanho da propriedade que dificulta. Quanto menor a propriedade, a gente diz que mais exposta essa propriedade está em relação aos insetos que vêm infectados com a bactéria de fora da propriedade. E, sendo pequeno ou grande, o produtor sempre vai perder as plantas por contaminação no que a gente chama de faixa de borda, que seria os primeiros 100 a 200 metros da propriedade, que é onde o inseto vem contaminado de fora, para dentro da propriedade, e ele se concentra nessa faixa dos primeiros 100 a 200 metros. Então, uma propriedade pequena, essa faixa de 100 a 200 metros, é praticamente a propriedade inteira. Uma propriedade grande, essa faixa de 100 a 200 metros, por exemplo, uma propriedade de mil hectares, vai representar menos de 5% da água. Então, ele acaba diluindo essa infecção, que a gente chama de infecção primária, que é a que ele tem de fora para dentro, e é mais difícil de ser controlada, mesmo com pulverizações frequentes e preventivas com inseticidas. E ele faz que tipo de estrago na planta? Qual é o modus operandi dele, vamos falar assim? Bom, uma vez que a bactéria é injetada pelo inseto, nas protrações, essa bactéria vai se multiplicar, ocupar os vasos do floema, que é aquele vaso que transloca os açúcares, feito pelas folhas, e aí ele acaba entupindo esses vasos do floema, e esse açúcar não se mobiliza na planta. Então, a gente percebe que as frutas ficam desuniformes, elas não crescem uniformemente, até uma maturação desuniforme, fica com gosto pior, mais amargo, com menos açúcar, mais ácida, e piora um pouco a qualidade do suco, se em grande quantidade, na composição do suco. A planta começa a desfolhar, perde folhas, e o sistema radicular também, como não tem açúcar para as raíces, o sistema radicular não se desenvolve, e a planta fica mais vulnerável aos estresses, como o estresse híbrido e térmico que a gente tem visto nesses últimos anos. Com nós, seres humanos, seria mais ou menos se você não fizesse o controle do colesterol e a criação de placas nas veias vai entupindo a circulação, um dia você pode ter um AVC ou um infarto. Na verdade, o greening vai colapsando a planta dessa maneira, no sentido que vai entupindo esses vasos que seriam como as nossas veias, que transportam a seiva e os açúcares pela planta toda. Mais ou menos isso, né? É. E aí, um ponto importante é que quanto mais jovem a planta for infectada, mais rápido acontecem esses danos e menor o potencial produtivo dessa planta. Uma planta adulta, quando é infectada, demora pelo menos cinco anos ser tomada pela metade pela bactéria e reduzir a sua produção em 60%. Mas uma planta com dois anos de idade, quando é infectada, no ano seguinte ela já tem a produção drasticamente reduzida, perto de 100% de perda de produção. E, gente, não dá para ficar perdendo no preço que a laranja está, não, aqui no mercado, no mercado internacional, porque as adversidades climáticas, os furacões e problemas na Flórida tiraram muito do potencial de produção dos Estados Unidos. O Brasil é hoje o maior produtor de suco de laranja, fornecendo, inclusive, suco de laranja para o mercado americano abastecer os seus compradores, que ele não tem produto, nós fornecemos também. Então, não dá para ficar perdendo tempo aí com o greener, não. Vamos cuidar direitinho, fazer a profilaxia aí, preventiva, como disse o Bastos, porque ele se multiplica muito rápido. E tem pouco tempo no Brasil, veio da Ásia, não é isso? E em pouco tempo se disseminou rapidamente. É, a gente tem já, esse ano completa 20 anos na primeira detecção da doença aqui no estado de São Paulo, né? Uma doença que já está há mais de 100 anos no continente asiático, mas, infelizmente, em 2004 ela foi detectada aqui no Brasil já em 2005, na Flórida. A grande diferença é que esse manejo preventivo foi adotado mais seriamente aqui no estado de São Paulo, o que retardou bem é o progresso da doença. Embora a doença ainda esteja crescendo, a gente está com 44%. Na Flórida, já em 2012, eles tinham mais de 80% dos comares afetados, porque eles tentaram só a cura da planta doente com vários outros métodos, nutrição, antibióticos, poda de plantas, e ainda conseguiram conter o avanço da doença e aí tiveram a redução da qualidade produtiva deles e mais de 90% do que eles produziam, eles produzem menos de 90%. E a gente tem uma produtividade e produção mais sustentável. Para a gente terminar e fechar, além do controle químico que a gente tem e de outros controles, existe algum tipo de controle, algum tipo de manejo ecológico que é recomendado também para as plantações para diminuir a incidência do psilídeo? É um grande controle que a gente tem feito, uma ação que o Fundacito tem feito em parceria com os produtores é o que a gente chama de ação estéreo para a redução de plantas doentes de comares não comerciais ao redor dos comares comerciais. Então, é feita toda uma negociação com os donos das propriedades de quintais, rurais, ranchos, chacras que estão em volta das propriedades comerciais para se fazer a substituição dessas plantas cíclicas por outras frutas que não sejam hospedeiras da bactéria. E assim, evitando que esse inseto crie nessas plantas de fundo de quintal e vá para as propriedades comerciais. E com isso, é adotada também uma medida muito interessante que é a liberação do parasitoide, que é uma vespinha que parasita as fases jovens desse inseto, do psilídeo, antes que ela se torne adulta e possa ir para os mares comerciais. Então, é uma medida também bem sustentável. E é o controle biológico. Muito bom, Renato. Obrigado pela participação. Deixo a internet de vocês aí para quem quiser esclarecer qualquer dúvida, não só sobre o greening que nós falamos aqui, mas sobre qualquer coisa envolvendo aí o laranjal. Laranjal só não, toda a produção de citros, porque o pessoal do Fundecitros é craque. Eu agradeço, obrigado. Então, fica aí o nosso e-mail aí, www.fundecitros.com.br. Qualquer dúvida que o inscrito tiver pode entrar em contato conosco. Abraço, Renato. Boa semana. Obrigado pelas informações. Boa semana que está só começando. Abração. Abraço. Tudo de bom. Você também.